Ao longo da história da humanidade, os astrônomos ajudaram as pessoas a compreender o que vêem no céu noturno. De Claudius Ptolomeu a Stephen Hawking, muitos astrônomos famosos que dominavam muitos campos nos explicaram fenômenos espaciais com vários graus de precisão. E recentemente, astrônomos da Universidade de Estocolmo detectaram uma onda de rádio vinda de uma supernova distante. Isso deixou todos perplexos ao redor do mundo, com uma pergunta na mente de todos. Qual é a fonte deste sinal? Bem-vindo ao Mais Que Ciência, é hora de explorar! E se você é novo no canal, clique no botão de inscrição para se manter atualizado sobre as últimas descobertas no espaço. Pela primeira vez, os astrônomos observaram ondas de rádio emitidas por uma supernova tipo Ia, um tipo de explosão originada de uma estrela anã branca, fornecendo pistas importantes para entender como as anãs brancas explodem. Uma supernova tipo Ia é o resultado da explosão nuclear de uma estrela anã branca. Este tipo de supernova é bem conhecido. Os cientistas usam essas supernovas para calcular distâncias cósmicas e a expansão do universo. O processo de explosão das supernovas tipo Ia, por outro lado, é pouco conhecido. Como as anãs brancas solitárias não explodem, presume-se que o acréscimo de massa de uma estrela parceira próxima tenha um papel na causa da explosão. Como a massa acumulada é a camada externa da estrela parceira, ela é geralmente constituída em grande parte por hidrogênio, mas foi assumido que uma anã branca também poderia agregar hélio de uma estrela companheira que perdeu sua camada externa de hidrogênio. Nem toda a matéria retirada da estrela companheira cai sobre a anã branca. Parte dele gera uma nuvem de material circunstelar em torno do sistema estelar binário. Quando uma anã branca explode no meio de uma nuvem de material circunstelar, acredita-se que as ondas de choque da explosão excitariam os átomos, levando-os a gerar poderosas ondas de rádio. Embora várias supernovas do tipo Ia tenham sido registradas arrebentar no meio de uma nuvem de material circunstelar, não foram observadas até agora quaisquer emissões de ondas de rádio associadas a uma supernova do tipo Ia. Uma equipe multinacional de pesquisadores, incluindo o pessoal da Universidade de Estocolmo e do Observatório Astronômico Nacional do Japão, Nau, viu uma supernova tipo Ia que entrou em erupção em 2020. Eles descobriram que essa supernova estava cercada por material circunstelar composto principalmente de hélio, e eles foram também teve sucesso na identificação de ondas de rádio da explosão. Quando a intensidade medida das ondas de rádio foi comparada com modelos teóricos, descobriu-se que a estrela anã branca progenitor estava acumulando material a uma taxa de cerca de janeiro de mil da massa do Sol todos os anos. Esta é a primeira supernova do tipo Ia verificada gerada pelo acréscimo de massa de uma estrela companheira com uma camada externa rica em hélio. Esta observação de ondas de rádio de uma supernova tipo Ia rica em hélio provavelmente melhorará nosso conhecimento do processo de explosão e das circunstâncias que precedem uma supernova tipo Ia. A equipa de alcance irá agora procurar emissões de rádio de supernovas adicionais do tipo Ia para compreender melhor o processo que leva à explosão. O material expelido pela explosão provoca uma forte onda de pressão, ou choque, através do material que rodeava a estrela antes de esta explodir. O choque acelera partículas para energias relativísticas. Estas partículas relativísticas emitem ondas de rádio através da emissão síncrotron à medida que espiralam em torno das linhas do campo magnético. A modelagem da emissão de rádio sugere que os elétrons são acelerados por um choque muito mais fraco do que o esperado de uma explosão de supernova. As supernovas do tipo Ia são importantes para os astrônomos porque são usadas para medir a expansão do universo. No entanto, a origem destas explosões permanece uma questão em aberto. Embora esteja estabelecido que a explosão é a de uma estrela não branca compacta, de alguma forma agregando muita matéria de uma estrela companheira, o processo exato e a natureza do progenitor não são conhecidos. O que você acha? E não se esqueça de se inscrever no Mais Que Ciência, porque juntos vamos explorar!